Oi amor, tô em casa. Tô em casa. Tô em casa. É... tava faltando uma operadora que me entendesse. Ainda bem que chegou a boi, em que cada chifre eu ganho bônus pra falar de boi pra boi. Agora, minha mulher pode ficar tranquila que o chifre não deixa o crédito acabar. Venha e cadastre seu marido na boi. Aqui a traição não tem fronteira. Amor, eu te amo tanto, tô com tanta saudade.